A direita, a concepção privatista do Estado, muitos companheiros de esquerda acham o seguinte, você chega na prefeitura, a prefeitura é que vai fazer as coisas, é que vai fazer os movimentos, é que vai fazer isso, vai fazer aquilo. No fundo, é um clientelismo de esquerda. No fundo, é uma visão tutelar da sociedade, do cidadão e dos movimentos. Porque, no fundo, não se confia na possibilidade de você ter uma sociedade autônoma, plural, alternativa em relação ao Estado. Em que ela tenha condições de diminuir a função do Estado, fiscalizar e controlar o Estado. E você ter instituições estatais, tanto ao nível da representação, como ao nível da ação direta das massas, cada vez mais reduzidas, aquilo que é fundamental para promover a cidadania, aquilo que é essencial, aquilo que é decisivo, para promover os direitos e não para promover privilégios. Então, um partido como o nosso, ao ter uma profunda inserção na institucionalidade, e eu não estou defendendo aqui, e espero que isso fique claro no debate, que o centro de gravidade é a institucionalidade. Para mim, o centro de gravidade do partido, e hoje é muito difícil colocar qual é o centro de gravidade, no meu entendimento, a arte do partido é combinar, nas várias esferas da disputa política, como se fosse uma orquestra, as várias frentes de luta sem criar muralhas, e sem seccionar a luta. Muitas vezes a esquerda secciona a luta. Você diz, não, luta eleitoral não interessa, luta institucional não interessa, o que interessa é fazer movimento social. Aí você faz movimento social, quando chega na hora da disputa política global, aqueles que fizeram lutas sociais vão e votam na direita, vão e votam no conservadorismo, vão e votam no arcaico. Portanto, eu acho, pessoal, que nós temos que compreender que um partido, vocacionado à transformação da sociedade, ele tem que estabelecer, na relação com o parlamento, uma nova política de reforma do parlamento. Essa questão que nós estávamos lançando aqui, antes de iniciar esse debate, é uma questão decisiva para uma compreensão do parlamento. Eu posso ter duas atitudes em relação ao parlamento hoje. Isso que está aí está desmoralizado? Quanto mais desmoralizado, melhor. Eu não quero reformar isso que está aí, eu quero um dia derrubar tudo que está aí, então eu não tenho nada a ver de apurar a corrupção, de punir deputado envolvido com narcotráfico, de punir deputado que falta as rotações, não tem nada a ver com isso, porque eu quero, inclusive, um dia destruir isso aí. Esta é uma visão que eu faço à minha crítica aberta. Eu acho que o Partido Socialista tem que ir e ter uma política para o parlamento, uma política do que é o mandato parlamentar, uma política do que deve ser uma instituição, do que deve ser uma institucionalidade, uma política de como se relacionar essa institucionalidade com os movimentos e com a sociedade. E isso é que eu entendo que é uma política transformadora, em que você, para construir, e aí eu vou concluindo essa colocação inicial que a gente está aqui no debate, para você compreender que um partido hoje que luta por uma transformação, ele tem que construir maiorias, ele tem que construir consensos, ele tem que ter maiorias favoráveis a ele. Uma transformação não vem através, como a gente pensava antigamente, de um partido iluminador, que guia os desesperados para o grande choque. Eu acho que a transformação vem através da conquista, de hegemonia, de convencimento, de consenso, de ter maiorias convencidas de um projeto político. Eu acho que um partido que tem a disposição de conquistar essa hegemonia, ele tem que dar conta da institucionalidade. Ele tem que dar conta, não só de ocupar os espaços para o parlamento, como ampliá-los, radicalizá-los e criar novas instituições para representar a sociedade. Por isso que não tem cabimento, hoje, na política atual, nós trabalharmos com conceitos que, no meu entender, foram superados. Conceitos de seccionar luta eleitoral com luta não eleitoral, separar a luta parlamentar com a luta não parlamentar, separar o que você faz dentro do parlamento com o que você faz fora do parlamento. Se você tem um projeto para transformar a sociedade, esse projeto depende do consenso, do convencimento, depende do esclarecimento da população, é fundamental você dar conta de todas as esferas da luta política. E a institucionalidade é uma esfera da luta política. O parlamento é uma esfera da luta política. Nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer tão bem a luta parlamentar, como a luta grevista, como a luta no plano intelectual, como a luta na academia, como a luta nos movimentos alternativos. Nós temos a própria ideia, pessoal, com esta visão de partido político, tem que sofrer alterações hoje, diante dos avalos, que estão rachando as convicções certeiras da esquerda. Vocês sabem que a esquerda sempre tinha uma certeza. A certeza na frente e a história na mão. A certeza na frente e a história na mão. Não há uma frase tão cantada pela juventude da década de 60, e ela hoje guarda um equívoco mostoso. Primeiro porque nós não temos certeza na mão. E aqueles que têm uma certeza na mão, ou aqueles que têm o poder de ter a certeza na mão, acabam, quem é portador de uma certeza, acaba virando um altumitário, porque é portador da certeza, é intérprete da certeza ou intérprete da história. Se nós temos que construir a política como uma construção, uma reconstrução permanente de valores, de alternativas, de consensos, de maioria, em que você combina o privado com o público, que você tem que relacionar ao mesmo tempo a luta econômica com a luta política, com a luta ecológica, com a luta comportamental, com a luta material e a luta subjetiva, nós temos que, se nós temos essa dimensão plural da luta contra o capitalismo, porque o capitalismo é particularista, porque reduz as relações humanas a uma relação de exploração, a relação de propriedade, e nós queremos universalizar. E a universalização não pode ser esse modelo autoritário, homolídico, esse pódio de socialismo, que felizmente está, no meu entendimento, sendo superado pela história. Se nós queremos construir uma outra alternativa, nós temos que hoje trabalhar com a política, com o fazer político. O partido hoje não pode ser mais aquele sujeito que guia as massas, aquela vanguarda que ilumina os que estão na solidão. O partido hoje tem que ser muito mais um educador coletivo. Ele é, ao mesmo tempo, um partido que luta, um partido que organiza, um partido que dialoga, um partido que se relaciona, um partido que transforma a sociedade, mas também recebe da sociedade a transformação desse mesmo partido. Quer dizer, se nós não fizermos isso, nós não vamos combater o modelo burocrático de partido de política, que está falindo no final desse século. O final desse século é a falência dos partidos, como um todo. Não é só dos partidos comunistas, dos partidos burocratizados, é também a falência dos partidos burgueses tradicionais. Porque hoje, o espaço do cidadão comum para fazer a política, ele se realiza no partido, ele se realiza no movimento, ele se realiza individualmente, ele se realiza na fiscalização e na pobreza. E se a gente não compreender essa dimensão da institucionalidade com a não institucionalidade, do governamental com o não governamental, do social com o institucional, que se combinam e não se anulam, eu acho que nós não vamos dar conta hoje de construir esta alternativa. A esquerda sempre adorou no passado a ideia de se contrapor uma coisa ou outra. Reforma ou revolução. Hoje nós temos que tirar o o e colocar o i. Reforma não é contraditória com a revolução. Nós não podemos combinar eleição versus luta não eleitoral. Você hoje tem que tirar o versus e fazer a combinação. E eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos vivendo neste país, e particularmente no Brasil, que está vivendo uma crise. Além de ser econômica, social, uma crise de frustração, uma crise de degradação em todos os níveis, uma crise em que coloca a política em xeque. Tanto a política da direita, a política conservadora, como está colocando em xeque, inclusive, a política da esquerda. E eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que estar aberto a discutir esses desafios para ele continuar vocacionado em ser um partido moderno, democrático e socialista. E é essa a minha contribuição aqui para a gente iniciar o debate, a discussão, que eu acho que o importante agora é esse diálogo nosso com os companheiros que estão na plateia. Obrigado. O que o companheiro está gravando, eu sei que é meio complicado, se o pessoal pudesse falar daqui, porque o que está gravando no debate, eu tenho que passar isso em focais para ser importante. Hoje em dia, eu queria que ele pensasse e falasse um pouco sobre a questão reforma ou revolução, reforma e revolução, e as tendências dentro do nosso partido. E eu reafirmo aqui, reforma e revolução, é exatamente porque eu acho que nós temos que redefinir o conceito de revolução. Como eu acho que nós sempre trabalhando com o conceito de revolução, como um momento, uma visão explosiva de revolução, que se dá no momento, a luta política é uma espécie, você vai acumulando forças para um dia realizar o grande parque. E a revolução muitas vezes foi entendida como parque. Por isso que Marx falou que a violência era a parte da história, dentro de uma concepção explosiva de revolução. Como eu acho que essa visão, ela não se adequa mais às novas realidades que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, eu acho que o conceito de revolução, enquanto construção de uma sociedade alternativa, enquanto programa, e também enquanto formas de luta, é um conceito que eu sinto hoje no sentido de uma luta processual que combina momentos de ruptura, momentos de confronto, com momentos de reforma, com momentos de conquista de espaço. A própria ideia de revolução, se nós compreendemos que a revolução é em última análise para instituir direitos, a revolução em última análise é para alterar a relação de forças, a revolução em última análise é para estabelecer outra ordem, se você reduz a revolução a um momento, a uma explosão, o que aconteceu na maioria das experiências? Aconteceu o seguinte, que os sujeitos da revolução foram reduzidos ao partido, no pior, a um partido, com a concepção tradicional de partido de vanguarda, então, com a concepção de você ter um campo político. Nós não compreendemos que a revolução comporta vários sujeitos, sujeitos núltiplos. Por exemplo, o movimento feminista é um sujeito revolucionário, o movimento da juventude é um sujeito revolucionário, o movimento campulês é um sujeito, o partido não pode ser mais trabalhado como esse intérprete da verdade absoluta. O partido ou os partidos são sujeitos políticos, mais universais e mais globais. Neste sentido, a luta política, a luta para construir uma nova ordem, ela é ao mesmo tempo, você ao mesmo tempo luta para reformar situações dadas, por exemplo, você luta por reformas do capitalismo, está certo? Quando você luta, por exemplo, por melhor salário, quando você luta por uma política de abastecimento, quando você luta por uma política de reforma do ensino, quando você luta até por uma política de reforma elétrica, se essa luta por reformas, e ela acontece no universo da sociedade civil, dos movimentos, dos indivíduos, esta luta, ela vai construindo cidadãos, ela vai construindo espaço político, ela vai construindo cidadania, ela não pode ser a antítese da ruptura e da revolução, até porque numa sociedade de exclusão, de exploração, essa luta, ela produz choques, permanentemente ela vai produzindo choques, e na medida em que você vai alargando direitos e cidadanias, você vai construindo na própria sociedade capitalista condições, novas condições para ter sujeitos que jamais vão se conformar com reformas parciais. A ideia que muitas vezes a esquerda cultivou de que a deterioração das condições materiais produz uma ruptura é uma ideia falida, porque fome e miséria não levam as pessoas para a luta, pelo contrário, muitas vezes fome e miséria leva as pessoas para a indigência da cidadania e a burguesia manipula com essas pessoas. Se você não constrói consciências nesse processo, eu acho muito difícil você hoje imaginar um processo transformador se não incorporar no que eu chamo de uma nova estratégia revolucionária a dimensão da disputa política. porque antigamente o Estado era apenas um órgão que batia e matava, um órgão repressor. E o Estado hoje tem uma dimensão ampliada que ele também constrói hegemonia. Está aí o papel da televisão, o papel dos valores, o papel da simbologia. Por exemplo, nós estamos no Brasil atormentados com o peso da simbologia. Por exemplo, a simbologia que tem e um companheiro hoje do PT me chamava atenção lá na série até sobre um artigo que saiu do jornal e é uma pura verdade, a simbologia que tem e a relação que o Collor estabelece com o Ministério do Trabalho através do Magno que as pessoas às vezes dizem que não, isso aí é o Magno que é amigo dele. Não é isso. O que o Collor está fazendo com essa simbologia e botar uma caricatura de trabalhador no Ministério do Trabalho é para criar a cultura do senso comum da sociedade não do expedista mas do senso comum das pessoas que só vê televisão que trabalhador é incapaz que sindicalista não pode governar que é o incompetente é o bibelô que precisa ter um rico que brinca